Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho, se eu não me engano. Agora são 5 para 6 da manhã. Eu estou desde as 5 horas da manhã acordada. Hoje eu fico dizendo algumas coisas no meu celular, porque para quem não sabe, eu peguei um joguinho de uma fazenda, gente. Eu estou jogando muito, é uma terapia maravilhosa. É um passatempo, eu não ganho nada, não ganho dinheiro nenhum com isso. Eu não sei de mentira, mas eu gosto muito. É uma terapia maravilhosa. Não aguentei. Ontem eu postei uma receita no canal, que vai quarta-feira no canal. Então, é como eu falei para vocês, eu não vou parar com o canal. Eu simplesmente estou colocando o pé no freio, porque como diz uma amiga minha, eu estou pagando para trabalhar no YouTube. Então, não é isso que a gente quer, né? E também não quero abandonar o canal, tá bom? Então, se você gosta de vlogs desse tipo, deixa aqui seu like. Se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Ativa as notificações para vocês receberem os vlogs que eu vou fazer, as receitas que eu vou fazer, tá bom? Agora, gente, eu vou mostrar a minha cozinha, como que está, porque todo dia amanhece assim. E daqui a pouco eu já vou dar uma limpada. Eu só vou esperar minha irmã acordar, que minha irmã mora aqui do lado. Então, eu só vou esperar minha irmã acordar. Vou dar uma limpada no fogão. Cozinhei feijão ontem, vou cozinhar feijão hoje de novo. Depois eu explico por que eu vou cozinhar feijão duas vezes. Eu estou cozinhando toda vez, eu estou cozinhando um copinho desse aqui de feijão. Porque aconteceu um negócio aí, então não dá para me cozinhar uma quantidade grande de feijão, tá bom? Então, eu vou mostrar a cozinha para vocês e já vou começar a trabalhar para mostrar a cozinha limpinha para vocês, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Aqui, gente, ontem, loucinha que eu lavei. Loucinha que ficou, porque eu não dei conta, porque ontem eu fui vir quase meia-noite, mas eu não dei conta. Meu fogão está aqui, a Blanca aprendeu a fazer omelete com queijo. Isso mesmo, está fazendo sozinha o ovo virado dela com queijo. Aqui está o feijão que eu fiz ontem. Vou tirar o feijão daqui, lavar essa panela, limpar esse fogão e vou pôr outro feijão para cozinhar. E é isso aí, gente. Vamos trabalhar. Então, pessoal, como eu não quero que esse canal pare, eu tenho muitas fofoquinhas para contar para vocês, então, bora fazer o serviço para a gente poder conversar mais tarde. Tem muita fofoquinha aí que eu estou querendo contar para vocês. Não é fofoca, são fatos que estão acontecendo, né, por causa da pandemia agora. Então, muita gente está tendo que deixar de fazer muita coisa. Então, é isso, gente. Beijo, 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 beijo. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, depois de uma hora eu consegui limpar o meu fogão. Ele está bonitinho, brilhante e, ó, consegui limpar a minha panela também. E para quem não sabe, gente, eu dou brilho nas minhas panelas com sabonete luxe daquele branco ou, às vezes, também aquele luxe daquele azul. Mas, Beth, não fica cheiro na panela? Não, gente. Ele dá um brilho extraordinário e não fica com cheiro de sabonete na panela, tá bom? Então, ó, fogãozinho maravilhoso, limpinho. Flocinha lavada, seca e guardada. E a minha pia ficou, assim, maravilhosa por enquanto. Daqui cinco minutos, porque eu já vou começar a fazer o café da manhã. Daqui cinco minutos ela já vai estar uma zona. Mas, faz parte. Então, beijo, beijo, beijo e até mais tarde. Bom, pessoal, já são dez e meia da manhã. Já coloquei feijão para cozinhar. O Roberto já saiu para trabalhar. A Blanca já acordou, só não levantou ainda. E, gente, eu vim falar umas coisas com muito... Nossa, eu vi umas coisas esses dias que eu gosto de fazer um resumo do que acontece na internet e trazer para vocês. Eu estava pensando assim... Ah, não, eu vou dar um tempo no canal, porque o canal não vai mais render. Então, eu vou dar um tempo no canal, vou fazer vlog só e fica tranquilo. Só que ontem eu estava vendo o vídeo de uma youtuber famosa, maravilhosa, linda. Ela fez um vídeo ontem de 32 minutos da semana dela. E aí, o que aconteceu? Ano retrasado, ela viajou. Ela foi para Orlando. Ela passou Natal e Ano Novo lá, patrocinado pela Vult. Eu fiquei muito feliz. Assisti todos os vídeos de Natal, de Ano Novo, tudo que eu tinha que assistir deles. Eu assisti e curti muito, porque eu gosto muito quando as pessoas conseguem realizar os sonhos, quando as pessoas conseguem o dinheiro, conseguem viajar, conseguem se divertir, conseguem comprar as coisas. Então, eu fico muito feliz. E aí, quando foi o ano passado, eles foram, só que com a família reduzida, né? Porque não tinha mais patrocínio. Então, eles foram com a família reduzida. Aí, o Natal, eles passaram aqui. E o Ano Novo, eles passaram lá no... Depois da virada do ano, eles foram lá para Orlando, na Disney. E ficaram lá em janeiro, passando as férias lá. E já fiquei feliz também. E aí, uma das meninas comentou, assim, que esse ano, elas iam passar o Natal e o Ano Novo. Aí, o marido falou assim, olha, eu não sei se vai dar para a gente passar o Natal e o Ano Novo. Vamos ver o que vai acontecer durante o ano. E, então, o que aconteceu? Deu essa pandemia agora. Então, o que aconteceu? Está todo mundo trabalhando em casa. Todo mundo, né? Está todo mundo, tem muita gente fechando, fechando comércio, tem muita gente desistindo. Então, eu falei assim, aí a irmã dela, porque foi ela, a irmã dela, mãe, pai, vó, vô, sogra, cunhado. Um monte de gente, o ano retrasado. E aí, o que aconteceu? Aí, tem a irmã, que eu não vou ficar falando nomes aqui, que eu acho chato, gente. Tem a irmã, que falou que ia passar o Natal e o Ano Novo, o marido dela falou que talvez não desse. E tinha outra irmã que não tinha falado nada. E aí, ontem, essa outra irmã que não tinha falado nada, fez um vídeo grandão, que eu fiquei... Nossa, eu fiz um monte de coisa enquanto ela conversava, assim, no vlog dela. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que ela mostrou a sobrinha dela. Sobrinha, não, prima dela. Que ela mostrou a prima dela, que estava na casa dela, passando uns dias. E aí, o que aconteceu? Ela disse que esse ano, eles não iam, não vão pra Orlando. Porque, por causa do coronavírus, eles não vão pra Orlando. Aí, disse que a mãe dela e o pai dela já tinham comprado as passagens. Passagens, porém, eles devolveram, sem multa, sem nada, porque tá muito perigoso viajar pra Orlando. Então, ia toda a família de novo pra Orlando. Só que, como tá muito alto o dólar, então, pra eles, tá difícil sair daqui do Brasil e ir pra Orlando e gastar uma fortuna lá. Porque lá, as coisas estão muito caras. Pra quem trabalha lá e fica lá, as coisas estão em conta. Mas, pra quem sai daqui e vai passar as férias lá, não tá fácil. Então, o que que acontece? Eles cancelaram a viagem, eles vão passar Natal e Ano Novo aqui no Brasil. E isso me deixou um pouco triste, porque ela não pôde sair, né? Porque a irmã dela já fechou uma firma que eles tinham lá, de extensão de cílios. E aí, eu fiquei um pouco chateada também, né? Mas, fazer o que? Faz parte. Muitas pessoas estão fechando os seus comércios, não tem o que fazer. Só que hoje, gente, eu vi um vídeo que me deixou muito feliz. Que isso prova, mais uma vez, que Deus existe, sim. O que que aconteceu? Uma youtuber, que ela faz vlog, ela tem uma filha especial. A filha dela não fala, não anda, não enxerga, não escuta. E ela trata muito bem a filha dela. Acho que eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E ela tá com 78 mil inscritos. E, gente, Deus é maravilhoso. Ela conseguiu receber 320 dólares esse mês. Me parece que desde janeiro que ela tá recebendo o YouTube. De fazer vlogs. Vlogs, gente, a gente não gasta pra fazer vlog. A gente vem, a gente conversa, a gente bate papo. A gente conta o que tá acontecendo. É isso que eu gosto de fazer mais, entendeu? É isso que dá pra mim fazer aqui no canal, entendeu? Porque eu não posso mostrar a Blanca como algumas pessoas já sabem. Eu não posso mostrar o Roberto como algumas pessoas já sabem. Eu tenho que fazer vlog numa hora que não tem ninguém aqui. Porque a televisão fica ligada direto quando o Roberto tá aqui. Então, fica muito barulho. A Blanca fica direto estudando ou fazendo artes no computador. Criando os conteúdos dela. Porque ela tem conta em redes sociais. Só que ela não mostra o rosto. Ela não mostra a voz dela. Então, não tem perigo. Então, o que acontece? Quando o meu marido tá em casa, ele está dormindo na poltrona dele. E eu tô quietinha aqui. Como eu já falei pra vocês. Eu tô com dois joguinhos de fazenda. Então, quando eu não tenho muita coisa pra fazer, eu vou lá me distrair no joguinho da fazenda. E isso passa um pouco tempo. Vou vendo os vlogs das famosas. Os vlogs das pessoas que eu gosto de seguir. Então, gente. Eu fiquei muito feliz. Porque ela ganhou 320 dólares esse mês. Então, eu fiquei muito grata por ela. Do fundo do coração. Sério mesmo. Fiquei muito grata por ela. Eu sonho um dia conseguir tirar uma renda mensal do YouTube. Estou lutando faz muito tempo. Já cheguei a 100 mil inscritos. Mas, por enquanto, ainda não chegou a minha vez de eu fazer do YouTube uma renda pra mim. E eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz mesmo. Eu tô agradecida a Deus por ela estar conseguindo tirar o salário dela pra ajudar o marido dela no YouTube. E aí eu já me animei mais em fazer vlogs pra vocês, tá bom? Já pedi joinha. Já pedi inscrição. Já pedi que vocês ativem os sininhos. Então, sempre que eu puder, eu tô fazendo vlogs pra vocês, tá bom? É que as circunstâncias aqui em casa não me permitem fazer vlogs de 20 e 30 minutos que vocês querem. A menoria que é 30 minutos. Mas é gostoso, gente, conversar com vocês. Porque aqui na minha cidade eu não converso com ninguém, eu não converso com ninguém de fora. Eu converso só com as pessoas através do YouTube. Nem videochamada eu faço. Então, eu fiquei muito feliz por essa pessoa. Fiquei muito grata por essa pessoa. E é isso aí, pessoal. Eu vim compartilhar com vocês essa felicidade. Agora eu vou mostrar pra vocês, agora que o Roberto saiu, eu vou mostrar pra vocês os sabonetes que eu fiz esses dias. Vocês falam que querem sabonetes que sejam igualzinho do mercado, né? Então, eu vou mostrar pra vocês os sabonetes que eu fiz esses dias e que ficou igualzinho no mercado. Todos os sabonetes que eu faço ficam igualzinho do mercado. Então, agora eu vou mostrar o feijão pra vocês, que eu falei pra vocês que ia mostrar e não mostrei. Qual a diferença, por que que eu não gostei, por que que a Blanca não gostou. E depois eu vou mostrar o sabonete pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, esse feijão aqui, ó, é o feijão que eu deixei pro Roberto comer, ó. Ó, pra vocês verem como ele é diferente. Ele é pequenininho. E o Roberto comprou no atacado, dez sacos de feijão desse daqui. Só que na hora de lavar ele, na hora de deixar de molho, porque eu sempre gosto de deixar de molho, vinte e quatro horas. Mas só que na hora de deixar de molho já senti que ele ficou meio estranho. E aí eu cozinhei e ele tem cheiro, gente, cheiro e gosto de poeira. Vocês já sentiram aquela poeira que entra na boca de vocês quando começa a ventar muito? Então, ele tem cheiro e gosto de poeira. Por mais que coloque, por mais que coloque, como que é o nome, tempero, fica com gosto ruim. E esse daqui, aí eu com a Blanca não conseguimos comer. E aí o que que aconteceu? Ele teve que ir lá, e aí esse feijão aqui que eu tô cozinhando hoje, e esse feijão aqui dá pra deixar vinte e quatro horas de molho. Eu deixo vinte e quatro horas de molho. Depois eu coloco na panela, deixo meia hora, pra ele ficar bem molinho, do jeito que a Blanca gosta e do jeito que eu gosto. Aí vocês vão falar assim, ah, mas o feijão ruim fica pro Roberto. Gente, o Roberto tem um estômago que aceita tudo. Ele não achou nada de errado nesse feijão. Então, eu falei pra ele, olha, você come esse feijão aqui, você intercala. Uma vez você come o feijão junto com a gente, outra vez você come esse feijão aqui. Porque, gente, esse feijão aqui, ele come. Ele come uma pratada de feijão puro desse daqui. Então, o Roberto tem um estômago muito, muito, muito abençoado. Muito espetacular, porque nós não conseguimos comer esse feijão. Então, é isso, pessoal. Agora eu tô terminando de comer, de fazer feijão aqui. Vou desligar e vou agora mostrar os sabonetes pra vocês. Bom, pessoal, então, esse aqui, ó, é o sabonete que eu fiz aqui em casa, que eu sempre faço aqui em casa, tá? Ele fica super durinho, ó. Não dá pra mim bater um no outro, porque eu tô segurando a câmera. Mas ele fica super durinho, maravilhoso, espetacular. A minha cozinha tá com um cheiro maravilhoso de sabonete. Esse sabonete, pessoal, é aquele sabonete La Fruta, que tem no canal, tá bom? Então, assim que eu terminar esse vídeo aqui, se vocês quiserem, eu ponho a receita no box de informações na descrição do vídeo pra vocês, do sabonete La Fruta que eu faço. Aqui em casa, eu procuro sempre multiplicar o sabonete e não usar o que vem do mercado, tá bom? Então, é isso. Pessoal, um arroz, feijão e ovo aqui. E, gente, vou contar uma história pra vocês. Eu aprendi, de novo, a fritar ovo na frigideira. Por quê? Porque antes eu fritava ovo só no micro-ondas. Porque quando eu morava com a minha mãe, a minha mãe tinha uma panela dessa de pressão. E o que ela fazia? Ela colocava uma quantidade razoável de óleo embaixo, assim, pra não sujar o fogão. E a gente colocava o ovo lá dentro e ia jogando óleo em cima do ovo até a gente deixar o ovo do jeito que a gente queria. Então, eu acostumei com a minha mãe a fazer o ovo na panela, assim. Eu colocava, eu não fritava na frigideira, eu fritava na panela. E aí, como eu vim morar com o Roberto e a gente usava muito micro-ondas, então, eu me acostumei com o ovo. Só que o ovo no micro-ondas, no meu ponto de vista, não tem o mesmo gosto. Ele é muito seco. E agora, depois que eu peguei as manhas de colocar na frigideira e fritar com um pouquinho só de óleo, gente, tô apaixonada. E eu tô fazendo pra mim, tô fazendo pro Roberto também. Então, é isso, gente. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, já são onze e meia da manhã. Já tô terminando o vlog com vocês aqui. Porque eu vou dar uma dormidinha depois do almoço, né, gente? E provavelmente eu vou poder tomar banho só à noite, porque eu ia lavar meu cabelo hoje, que, gente, meu cabelo tá só o óleo do boragodó. Eu tô lavando uma vez por semana. Só tá dando tempo de lavar meu cabelo uma vez por semana. Então, agora, com certeza, eu vou fritar um filé de frango pra Blanca e vou almoçar. E é bem provável que depois do almoço eu não volte mais. Então, eu vou tentar gravar mais vlogs pra vocês. Nem que tenha pouca visualização, não tem problema. A gente coloca os vlogs no ar e vamos ver o que acontece nesse canal, tá bom? E, gente, pra quem não me conhece, cada dia eu penso uma coisa. Então, né? A pessoa é meio doida essa ideia. A pessoa é meio assim... Eu gosto de planejar muitas coisas pra mim. Mas o que eu vou fazer, principalmente quanto canal, não dá pra me planejar, porque é uma coisa, assim, que é fora do meu controle. Porque, às vezes, eu falo assim, vou fazer vlog todos os dias. Aí tem um dia que eu amanheço um caco, amanheço péssima. Ou então, tem um dia que eu já acordo com o Roberto 5 horas da manhã na minha sala, né? Meu bebezão. Aí não dá pra mim começar o vlog de manhã, porque a televisão já tá alta, tá bom? Então, um beijo no coração de todas as pessoas que vão ver esse vlog, tá bom? Fiquem com Deus na Santa Paz de Deus e sempre acreditem em Deus, porque Ele sempre quer só o melhor pra nós, tá bom? Então, fiquem com Deus na Santa Paz de Deus. Um beijo no coração e até o próximo!